Onestino Guimarães, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes e desaparecido político, foi oficialmente anistiado pelo governo federal. Hoje foi determinada a retificação do atestado de óbito para que conste como causa da morte atos de violência praticados pelo Estado. Onestino coordenou encontros estudantis e lutou contra o regime militar, até ser preso no Rio de Janeiro por agentes do Centro de Informações da Marinha, em outubro de 1973. Na época, quando desapareceu, Onestino Guimarães tinha 26 anos.